O segundo dia de inverno cultural em Divinópolis começou com oficinas. Técnicas de mosaico exercitou a criatividade dos alunos, propondo dinâmicas imaginativas relacionadas à água para a criação dos padrões gráficos. A oficina de dança de forró utilizou instrumentos tradicionais do ritmo para reforçar o aprendizado. Através da dança, a atividade visa a integração entre os participantes. Às 16 horas, a Roda de Autores trouxe Juárez Nogueira, Marta Reis e Lúcio Watanabe para falar sobre seus livros e suas experiências no fantástico mundo da literatura. Daim Belchior subiu aos palcos do Complexo Gravatá com um show repleto de energia dançante e uma dose de humor ácido em suas letras. Vitor Pereira Nunes, que havia ministrado a oficina de dança mais cedo, subiu aos palcos do inverno cultural com sua banda, Shot Namorar, para mostrar na prática o poder que a dança tem. A dança trabalha físico, mental, a sua alma, ela é completa e a oficina instigou os participantes a dançarem, se conhecerem em situações de dançar a dois. Eu apresentei alguns instrumentos de percussão que estão sempre nas músicas de forró. Então foi uma vivência muito interessante. Um mergulho na música caipira. Uma história que merece ser contada e cantada. Viola inviolada narra uma epopeia que navega por diversos ritmos brasileiros. Viola inviolada vem exatamente para suprir essa lacuna que tinha da viola caipira e ficar meio às margens da música popular brasileira. Então a gente vem com um repertório que é uma história cantada da viola, desde os primórdios da viola até a modernidade que a viola está imprimindo no cenário da música nacional. A gente vem trazendo essa viola para a atualidade, dentro de todo um contexto, dentro de toda uma evolução, tanto da música como da arte. Show com viola e esse pessoal que está tocando é muito bom. São coisas, raízes da terra nossa, coisa que a gente gosta de ver e apreciar. Esse instrumental, que é todo próprio de quem é de cidade interior, isso é muito valorizado e nós devemos continuar com isso para manter isso vivo para os nossos filhos, para os nossos netos, para toda uma geração que não teve tanta oportunidade que sabe que esse tipo de instrumento é toda a nossa história. Curtir uma moda de viola no sábado à noite, melhor possível. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.